Música Olha aí pessoal, tenho certeza que você já ouviu falar na movida né? Bom, eu vou dar uma dica muito importante para vocês, presta atenção. Eu sei que você está pensando em viagem neste minuto, claro, final de ano está chegando né? Deu para captar aqui né? Então preste aí, olha só. Eu sei também que você está planejando viajar do jeito mais seguro, barato e confortável possível, certo? Claro que é certo, olha só. Saiba que para você fazer isso, a nossa movida oferece várias modalidades de aluguel de carro e é só escolher a que mais combina com você, com a sua família e pronto, está resolvido. Por exemplo, se você precisar alugar um carro por um período mais curtinho, para aquela viagem de fim de semana, gente, a movida te ajuda. Até pode ser por trabalho também né? Enfim, a nossa movida tem o aluguel de carro ideal para você, sempre pensando na sua mobilidade, da viagem, de lazer e claro, também do trabalho. Por isso, eu vou dizer para vocês, acesse o site aqui na sua tela, conheça todos os planos e aproveite. Afinal, a vida é para ser movida. Boa noite pessoal, boa noite para você que está em casa no ar, mais uma edição do meu, do seu, do nosso Operação Mesquita. Já imaginei, você está assim né? Fazendo assim na boca né? Quem é que não viveu, curtiu, consumiu e se apaixonou por essa marca Balduco né? Bom, para vocês terem uma ideia, eu faço parte, entre parênteses, dessa marca Balduco. Por quê? A marca, na verdade, começou com o Sr. Carlo Balduco, que é o pai do Sr. Luiz Balduco né? O Luiz Balduco foi muito amigo do meu tio Milton Mesquita. Por quê? Meu tio Milton era advogado, lá em Guarulhos, e a fábrica, a primeira fábrica da Balduco aconteceu e surgiu na cidade onde eu nasci. E eu me lembro quando eu tinha 9, 10, 11 anos, o meu tio, junto com o meu pai, né? Me levou até a fábrica da Balduco. E o Sr. Luiz Balduco, uma pessoa muito querida, falou, mas que tinha, vem aqui, prova aqui o panetone do titio. Gente, nunca mais eu esqueci da marca Balduco. Eu faço questão de dizer para vocês por que que você vai ficar surpreso com a fábrica. Poucas pessoas entram na fábrica Balduco, ela é muito especial, tem umas preocupações muito fortes para a gente entrar na fábrica, mas graças a Deus você vai conhecer como é que são fabricados esses sonhos no seu Natal. Mas antes disso, vocês estão vendo aí que a fábrica Balduco foi fundada em 1952, né? Uma empresa familiar, todo mundo sabe, e já está na terceira geração. Bom, além dos panetones, a Balduco também é líder em outras categorias, como as torradas, os wafers, os cookies, enfim. Tudo isso está presente em 80% dos lares brasileiros. Ou seja, estamos falando de 35 milhões de lares que, de certa forma, se conectaram com a marca Balduco. Toda essa história veio de onde, gente? Itália, 1948. Pensa no senhor Carlo Balduco, que é o pai do Uid, meu grande herói, né? Empreendedor italiano que chegou ao Brasil trazendo com ele toda a receita de família, gente. Isso aqui é um precioso pedaço de massa e a ideia de abrir o seu próprio negócio em São Paulo. É demais isso, gente, é demais. Bom, estão gostando ou não? E agora, prepare o seu coração, porque eu vou mostrar para vocês como é que o panetone é fabricado. Só por último, aqui na entrada da fábrica, dá para sentir o cheirinho do panetone. Vamos lá? Tchau. Bom, tia, bom tia, bom tia, bom tia, bom tia. Bom dia. Bom, pessoal, atenção, senhoras e senhores, começando a nossa entrevista aqui com o homem que inventou o panetone. Não é brincadeira, né? Bom, o panetone tem mais de 100 anos, né? Tem mais de 100 anos, tá? Mais de 100 anos. Que lugar é esse aqui? Esse é o setor do fermento natural, onde fica a massa madre, tá? Essa massa foi trazida de Turim, da Itália, 68 anos. Não acredito. O senhor Carlos Balducco trouxe da Itália. E ela é alimentada como era feita lá na Itália. E ela vai ser, o original está onde? Está aqui, ó. Nossa, isso aqui, isso aqui, tem quantos anos tem isso aqui? 68 anos. Olha só, um senhor, uma senhora. Essa é a massa madre e mãe. Madre e mãe, ela fica aqui guardada. 16 horas, tá? Por que que ela se reproduz? Conta pra mim. Então, aqui a gente alimenta ela com farinha e água, tá? Então, ela se alimenta... Não dá nem pra tocar nela, não, né? Não, não dá pra tocar na mãe, tá? Que pena. Então, eu vou fazer um resumo. Nós temos 24 madres-mães. Então, uma por hora, tá? Tem uma por hora que sai um parto onde nasce 16 bebezinhos por hora. Ah, então você tira um pedaço, não é que é? Isso, eu pego um pedaço da madre. Põe aqui. Alimenta a farinha e água e vai multiplicando. Olha, é a primeira vez em 61 anos de idade que eu tenho o prazer e o privilégio de mostrar como é que é feito o panetone. É demais. Isso é um programa especial pra vocês hoje. E depois, Otávio, nós temos três etapas de quatro horas, 12 horas. E ela vai crescendo. Ela vai crescendo, tá? Aqui já tá grande, ó. Ali já tá grande. Ó, uma curiosidade. De uma bolinha dessa sairão mil panetones de 500 gramas. Não acredito. Verdade. Cada bola dessa, mil panetones de 500 gramas. Mil, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 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 onze. Tem 30 mil panetones aqui. Olha isso. Porque é uma bolinha pequena, né? Ela cresce. É isso aí. Resumindo. A massa do panetone balduco, ela tem 68 anos. É isso aí. Por isso que tem esse gosto que vocês tantos adoram. E eu também. Vamos para a fábrica agora? Vamos para a fábrica. Vamos agora. Começou aqui, né? Começou aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte. Aquela massa que estava lá dentro, vem para cá agora. Isso, ela fermenta, entra no processo de fermentação e vem para cá. Por que ela aumenta o tamanho? Vem aqui, ó. Por que ela aumentou o tamanho? Porque ele vai colocando mais ingredientes, né? Manteiga, ovo, gema. Ah, tá ok. Então já está preparada, Jean. Já está preparada. E vai colocar o que agora? Então, ele vai colocar... Olha! Isso, as frutas e a uva. Não acredito, gente! Espera um pouquinho, vem aqui. O que é isso aqui? Uva passa. Uva passa. Ok. Aqui? Gordura e manteiga. Gordura e manteiga. E aqui? Fruta cristalizada. É só eu jogar aí dentro? É isso aí. Quantas matérias-primas nobres, tá? Posso jogar? Daqui a pouco você vai poder jogar. Não, ainda. Não, ainda. Vamos esperar um pouquinho. Ela tem que dar uma liga. Gente, olha a gema. Olha isso. É a gema. Que delícia. Uma massa muito rica, Otávio. Uma massa maravilhosa. Agora, o que é isso aí? Fruta. Fruta cristalizada. Gente, tudo é muito fresco. Demais. Olha, Otávio, que bela massa, Otávio. Tá começando agora, apareceu o panetone. É, agora tá pegando o formato do panetone. Olha isso aqui, gente. Olha. Era uma massa muito rica, Otávio. É o panetone, bão duco, mesquita. Bom, o seguinte, o que que tá acontecendo agora? A massa tá lá em cima. A massa que você bateu, ó. Tá vendo? Nossa, que coisa rica. Olha só. E cai aqui dentro, gente. Olha. Olha o bebezinho, olha o bebezinho. O bebezinho. É bom, né? E agora vai pra onde? Outra etapa de fermentação. Ela entra na outra etapa de fermentação. Tá bom, vou pôr aqui, ó. Pode pôr aqui, bora lá. Aí ela vem vindo pra cá. Olha isso, gente. Tá vendo? Ela tá entrando numa câmara de fermentação. Ela vai fermentar por oito horas, Otávio. Oito horas? Oito horas. Ela fica fermentando a parada ou ela fica... Não, ela fica rodando. Se eu levar isso aqui pra minha casa e pôr no forno, não dá certo? A massa também, mas não fica com a mesma qualidade. Bora lá. Bora lá. Bom, pessoal, o seguinte, sonho da minha vida era pegar um panetone que tá quentinho pronto já. Olha isso. Aqui dentro tá quantos graus? Mais de 200 só. De 270 a 280. Eu pus a luva pra que eu vou ter que, né, pra não me queimar muito. Vou pegar isso aqui, ó. Ai, 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 ai. Dá licença. Não, dá licença, gente. Eu vou fazer uma coisa. Eu prefiro queimar minha mão, mas dá uma olhada, gente. A coisa mais gostosa do panetone é fazer isso aqui, ó. Aí tá quente, ó. Bravo, 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 Otávio. Olha isso aqui, gente. Bravo. Olha que delícia. Aqui o bebezinho já ficou adulto, Otávio. Tá quente, né? Tá quente, né? Tá quente, né? Tá quente. Ok, amigos e amigas, Papai Noel e Mamãe Noel. Gente, fala a verdade, Balduco e Pai Netônio faz parte do nosso final de ano, né? Do nosso Natal, da nossa família. Bom, gente, aliás, parabéns pelos comerciais, são maravilhosos. Eu tenho visto aqui recentemente, é muito bacana. Mas é o seguinte, eu quero aproveitar a oportunidade para encerrar, mostrar para vocês o que tem de lançamento e você pode também levar no seu Natal, né? Olha só, gente, esse Chocotone Max. Olha que coisa mais deliciosa com chocolate branco, é incrível. E esses bites aqui, Chocotone Bites. Eu vou pedir aqui uma autorização para abrir aqui. Eu sei que não pode, mas vou abrir. Vou abrir, desculpe aqui. Gente, olha isso aqui, gente. Atenção. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Meu Deus do Céu, olha isso aqui. De brincadeira. Partição, vamos levar uma caixa. Demais isso aqui. E para encerrar, é a primeira vez que eu vou provar um Panetone Salgado. Como assim Panetone Salgado? Será que é bom? Atenção. Ai, meu Deus do Céu. Ai, meu Deus do Céu. Ai, meu Deus do Céu. Nossa, olha. Que coisa linda. Espera aí, gente. Atenção. Panetone Salgado. É a primeira vez em 61 anos de idade que eu vou provar um Panetone Salgado. É uma delícia. Faz o seguinte. Adquira os seus produtos Balduco. Depois você me conta o que você vai achar desse Panetone Salgado. Quem inventou? Quem inventou? Pode falar, quem inventou? Nossa, o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Pesquisa e Desenvolvimento? Manda um beijo para eles. Gente, valeu? Beijo. Bom Natal e espero que você reúne a sua família, seus amigos, pessoas que você ama e sempre tendo na sua casa produtos Panetone. Claro, para os Balduco e Panetone é demais. Valeu, gente? Adorei isso aqui. Tá de parabéns. Tchau. Beijo. Boa noite, pessoal. Começando mais uma operação Mesquita aqui. Pô, mas não é uma Mesquita, né? Pô, Mesquita me deu aqui uma operação difícil de cumprir. Ele tá com um pequeno probleminha no hospital de fimose lá, mas a gente dá um jeito aqui. Vamos resolver mostrar um pouquinho da minha casa. Já mostramos a fábrica algumas vezes, mas hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha casa, tá bom? Então, começando aqui pela entrada, né? Aqui é um carrinho que eu tenho os parceiros da Alpine e Renault do Brasil, assinado pelo grande bicampeão mundial Fernando Alonso, que outro parceiro, grande parceiro também, a McLaren do Brasil, assinado, que eles mandaram pra mim, um grande presente, assinado pelo Daniel Ricardo. Aqui também temos o, assinado pelo tetracampeão mundial Sebastião Vettel, que é a Aston Martin do Brasil também, que agora a McLaren e a Aston Martin estão juntas. Lance Stroll, que o pai dele, pra quem não sabe, é o dono da Aston Martin mundial. Aqui do meu grande amigo Felipe Massa, faz tempo já, se não me engano, esse carrinho, acho que é de 2015, ele assinou. Quem tem um desse aqui é eu, o Mesquita, desculpa, o Mesquita, o Galvão e o Massa. Esse aqui é exclusivo nosso. Aqui a gente está esperando o Yusin Fittipaldi e o Chris Fittipaldi, que estão chegando aqui pra assinar pra mim esse aqui, ó. Os dois Copersucca, o único carro de Fórmula 1 brasileiro. Aqui um troféu especial, que esse troféu, pra quem não sabe, pra quem lembra, né, o que o Senna levantou com uma mão só em 91, que ele estava muito cansado, né, quebrou o câmbio dele e ele levantou com a mão só. Então esse troféu foi feito pela mesma pessoa, do mesmo molde que foi feito aquele troféu do Senna. Aqui uns carrinhos do parceiro, grande parceiro Romero Brito. Aqui tem mais umas peças. Tem essa aqui que é muito legal, que meu amigo Nelsinho Piquet e Nelson Piquet vão me ajudar a entregar pro grande Naio Mansell, que eu sou fanzaço dele, né. Então é uma poltrona especial, que vai pra ele, provavelmente, sei lá, daqui a um mês, dois meses, o mais rápido possível. Tem que ter uma obra, que de lado você não consegue entender muito bem o que que é. Mas é uma peça única que eu fiz, porém, quando você vai mudando a visão, você consegue enxergar a McLaren que foi inspirada na McLaren MP4-4, de 1988, do primeiro título do Senna. Então é uma peça exclusiva, que ela dá um efeito bem interessante. Tanto diferente como da traseira dele também, você consegue enxergar o carro. Tem uma outra peça aqui também que é legal, que é uma raridade. Se eu não me engano, é de 2017, 2018, que é uma asa original da Haas, da Fórmula 1. Ela é toda em fibra de carbono, com alumínio. É uma peça extremamente leve e interessante, né. Porque quando você pega numa peça dessa aqui, você vê a precisão da montagem da peça e a dureza, né, a resistência que uma peça dessa aqui tem, que é impressionante. Essa aqui, acho que é a cereja do bolo. Uma da cereja, tem mais duas cerejas, depois que eu vou mostrar pra vocês. Que esse é um Copersucar original de 1977. Eu quero que o Sinho e o Cristo daqui a pouco cheguem aí também pra contar um pouco mais da história desse carro, que é fantástico, né. Esse carro, ele tá comigo já faz uns 3, 4 anos, tava na minha fábrica. Como falta muita peça pra ele, eu acabei montando dessa forma, né, pendurando, pra gente conseguir ver mais detalhes do carro, né. Aqui a gente consegue ver as pedaleiras, que é... Esse carro na época era quase um suicídio andar, porque as duas laterais do carro, essa lateral e aquela lá, mais as costas do piloto, era tanque de combustível. Qualquer batida que tinha aqui, cara, podia explodir o carro, pegar fogo. Foi o que aconteceu até com o Nick Lauda, que era um carro muito próximo disso daqui. O projeto muito parecido, que os tanques também eram nas laterais. Então, quando ele bateu, o carro pegou fogo e ele ficou naquele estado lá, que foi uma pena. Aqui tem um pouquinho da história do Copersucar também. Tem o Copersucar, como chegou pra mim, esse carro chegou exatamente nesse estado aqui, com roda de madeira, o interior desse jeito, e a gente acabou entregando o carro assim, seis meses após, com motor e funcionando. Que tem um quadro que é assinado também pelo meu amigo Nelsinho Piquet, figurasse, que eu tô esperando agora colocar a moldura pra pendurar aqui nesse espaço F1. Que mais uma poltrona assinada pelo Massa, de 2015, que ele assinou pra mim. Outra raridade aqui, que é o macacão original do Emerson, assinado por ele, pelo Christian, pelo Isinho Fittipaldi. Que é, pô, você pega isso aqui, até você, cara, você vê como era frágil, né? Perto até de um outro, que é um pouco mais moderno, que é esse aqui, que era do Ricardo Zonta, de 2000. Que o Ricardo Zonta também é um grande amigo, que ele correu, é... Acho que é de 2000, 2004. Não lembro agora exatamente. Depois, desculpa aí, Zonta. Pô, não lembro, velho. Mas você pega já a diferença dessa aqui, desse macacão, pra aquele ali, você sente que a diferença já é muito grande. Agora, vindo pra cá, tem aqui uma guitarra aqui, mais uma obra aqui, que esse aqui é o meu carro-chefe, né? Os Mini F1, que a gente fabrica bastante. Esse aqui, pra quem quer uma lembrança do automobilismo, não quer e não tem muito espaço para colocar, esse aqui é um grande detalhe, um quadro em 3D, que geralmente a pessoa pendura na parede, e pode usar assim em cima da mesa também, onde quer. Tem o tourinho da amiga que a gente fez? Vai, tourinho! Que foi pro Pablo Spire, e pra minha amiga, grande amiga, Carol Pfeiffer, do Shark Tank. Indo aqui pro Espaço Las Vegas, aqui em casa, aqui o espaço aqui, pega aqui o detalhe aqui da... Espaço Las Vegas, a gente entra aqui, tem uma poltrona toda folhada em ouro, assinada por vários amigos também, artistas, Paloma Bernardi, Paula Machado, Petro, jogador de futebol, Caio Castro, Diogo Portugal, Carol Pfeiffer, Vitor Hugo, Alexandre Barros, Nelsinho Piquet, Gugu Fittipaldi. Esse aqui é o meu brinquedo, o simulador, que é o simulador que a gente fabrica também, esse aqui é uma plataforma motion da Kers. Aqui algumas celebridades, que a gente já conseguiu entregar alguns produtos, presentear alguns famosos, que se tornaram amigos, tipo Neymar, Hamilton, inclusive esse aqui foi o primeiro carrinho que eu fiz. Tem esse cara aqui, acho que é o Flávio Briatore, cara, eu não lembro quem que é exatamente. Esse aqui, grande mesquita, melhoras aí, cara, tomara que dê tudo certo aí, o aumento peniano pra você aí, tudo legal, cara. Ai, que delícia! Eu fiz esse sofá inspirado, né, no chassi de carro, que ele é todo em X, vermelho Ferrari, com caramelo Ferrari. Então, pra quem entende automobilismo, sabe o que é um carro de corrida, esse sofá foi inspirado totalmente em um carro de corrida. aqui tem uma asa da lateral do, da McLaren, do Senna também, pô, e acho que, sabe quem chegou aí agora? Acabaram de chegar aí? O Yusin, Fittipaldi, e Chris Fittipaldi. Pô, vamos lá receber, vamos lá ver? Grande Chris Fittipaldi chegando ali, o Yusin Fittipaldi, tem uma surpresa aí pra você aí dentro, cara. Esse é o F6. Esse é o F6. Opa, esse daqui não é 77? O projeto começou em 77, eu tenho impressão, mas quando nós acabamos de começar a tocar o carro, era 79. Não, porque não leva tanto tempo assim. Na verdade, naquela época, até hoje em dia, você começa o projeto, você desenvolve ele durante o ano, no final do ano, ou seja, nos últimos 3, 4 meses, você já começa a fabricar o carro do ano que vem, daí no ano seguinte, você vai estar correndo pra ele na pista. Então, de lembrar agora, eu acho que esse carro foi o carro de 77, se eu não me engano. Esse aqui, eu achei interessante, você pode até me corrigir se estiver errado, né? Mas, por exemplo, que na época, em 77, nessa época, não existia adesivo, né, pra fazer. Então, era muita coisa pintada à mão, né? Porque a gente vê assim, por exemplo, vê até as marcas do próprio pincel. Aquele pintor, aquela maquininha, tinha um nome, mas não... Não, o Cid pintou muito o carro nosso, muito, muito, muito. O Cid pintou bastante, além do que, o Cid é mais conhecido pelos capacetes, né? Ele ficou mundialmente conhecido pelos capacetes, pintou de muita fera aqui no Brasil, mas também de muito piloto estrangeiro. Então, a hora que o Cid ficou mundialmente conhecido, todo mundo começou a mandar os capacetes pra cá, e daí, ele mandava tinta no capacete. Hoje é o grande, nosso grande amigo Alan Mosca, né? Exatamente, o filho do Cid. Eu, inclusive, nossa, quantas vezes eu não saía da escola, você nem sabe disso, provavelmente, né? Eu terminava a escola há três e meia, mais ou menos, ia direto pro Cid, ficava horas e horas conversando lá com o Alan, e ele ficava me mostrando como ele pintava os capacetes, tudo que pra mim era muito mais diversão ficar conversando com ele lá do que voltar pra casa. Mas, ó, aqui tem uma história, um pouquinho que eu coloquei, um pouquinho da história do Copersucar também. Isso aqui, ó, isso aqui é verdade ou é mentira? Não, é mentira. É mentira, né? A Tihel andou com quatro rodas na frente e a Williams testou quatro rodas atrás. Só que esse daqui, no nosso caso, isso daqui é uma montagem, isso daqui é em 76, do primeiro ano que o Emerson veio guiar o Copersucar. Então, na verdade, esse carro nunca existiu. Uma carta, até, ó, que a carta aqui, não sei se tem a data, que quando vocês conseguiram autorização para poder colocar o Copersucar para correr, né? Pô, e agora eu vou mostrar para vocês lá também tem um simulador aqui para vocês darem uma olhada também mais um pouquinho da casa que o pessoal já viu aí. Tem as peças que é assinada pelo Nelson Piquet, o Nelsoninho, as peças. Ó, Cris, o pessoal está querendo gravar você também do simulador, cara, para ver como é que você se dá bem no simulador aí. Simulador. É muito mais fácil, acho que na real do que no simulador, né? Eu, pelo menos, tenho essa impressão. Não, é bem diferente. Eu não sou de uma época de simulador, então, eu acho que a grande diferença, quem é fera de simulador, hoje em dia, eles guiam muito com os olhos e a gente guiava muito mais na sensibilidade. O automobilismo, para quem não sabe, serve muito mais para desenvolver peças na pista para depois ir para a rua. Então, você acha que a Fórmula 1 vai chegar a ser elétrica também? Eu espero que não. Eu venho de uma época do cheiro, do barulho, isso, para mim, é aquilo que traz vida dentro de um carro de corrida. O meu pai, muito mais do que eu, porque, enfim, você pode ficar conversando horas e horas com ele, principalmente, da época que ele corria de Fórmula 1 com os motores grandes, Matra, Ferrari, enfim, o barulho era completamente diferente e eu acho que aquilo que trazia vida para os apaixonados de automobilismo. E mais uma pergunta importante aqui que eu quero saber mesmo, depois todo mundo pode empinar também. Cristiano, me fala uma coisa, cara, Mesquita, é o melhor apresentador ou o melhor piloto? Bom, o Otávio já foi em casa, acho que eram umas quatro horas da manhã e já me tiraram da cama. Então, ele tinha armado com, enfim, com mais gente que sabia onde é que estava a chave de casa, tudo, e eu lembro que ele foi lá me acordar, entrou com uma banda, sei lá o que ele entrou, isso daí foi às quatro horas da manhã, quando é que foi? Foi na década de 90, eu lembro disso, eu vou te pegar, hein, Otávio? E assim, e você aí, cara, pô, 78 anos, nativa total, né, e qual os novos projetos? Sei que você está com um projeto novo agora. É, nós estamos com um projeto, mas ele está ainda muito novo demais, entendeu? Então, vamos ter que esperar aí alguns meses a mais para lançar o projeto. Pô, galera, agora vamos lá fora que tem dois carros para mostrar para vocês e tem um presente do Otávio também, vamos lá. Oi, galera, e aqui na garagem eu tenho provisoriamente duas raridades, que é a MP4-4 de 1988, do primeiro título do Senna, que essa daqui vai para o meu grande amigo Galvão Bueno. Galvão, estou esperando sua visita aqui, para vir dar uma olhada. E aqui, essa daqui também é uma réplica da Williams, do Nelson Piquet, que vai para o meu amigo Ricardo Marujo e o Nelson Piquet, como é muito amigo dele, vai vir também para assinar o carro para poder entregar. Quero mostrar para você o seu presente, cara, que demorou, mas finalmente, né, vou entregar para você, minha esquita, que é esse pneuzinho aqui, ó, né, mas você vai ter que vir buscar aqui, não, aqui, cara, que você é meu vizinho e você não veio aqui ainda. então você vem retirar aqui, que é o pneuzinho da Poliposition, lançamento aí também, que é um presente para você, tá bom? Galera, valeu, pô, essa missão que o meu esquita passou para mim aqui, espero que vocês tenham gostado aí e valeu, vamos falando, valeu, meu esquita, abraço, beijo para todos.